Nessas fotos são apenas alguns dos momentos felizes do garoto alegre e apaixonado por animais. Para a mãe da criança atropelada, faltavam palavras para descrever esse momento tão difícil. Acabou tudo, acabou tudo. É algo assim muito inesperado, gera muita dor, porque uma criança saudável, uma criança doce, uma família sofrendo, mais de uma, imagino que a família do cara também. Faltam palavras. Dor e comoção marcaram a despedida do pequeno Danilo Pignata de Oliveira, de 8 anos. Na igreja onde aconteceu o velório, o clima era de muita revolta. Você vê que a pessoa mata uma pessoa, bebe, porque não tem justiça. Porque faz uma lei que ia ser preso. Vai preso, tem uma audiência de custódia, a pessoa sai, não paga por nada. É difícil, cara. É triste. É revolta muito grande, né? Tem que ter justiça, né? Bastante abalado, o pai de Danilo não conseguiu se despedir do filho. Ele foi medicado e, segundo a família, vai precisar passar por um acompanhamento com psicólogos. Minha mãe tentou calmar ele, deu uns remédios pra ele, mas não fez muito efeito, sabe, em relação a fazer ele dormir. Mas ele tá mais calmo. Ele depois pediu um remédio pra dor, porque o pé dele tá muito inchado, a perna dele. Aí minha mãe também conseguiu comer. E tá ficando melhor, né? Não vai mudar muita coisa, mas tá ficando melhor. Danilo tinha quatro irmãos. Luana era uma das mais apegadas ao garoto. Para ela, o que sobrou são boas lembranças do menino esperto e alegre, que divertia toda a família. Ele era um menino bom e ele tava sempre com a gente. Então, acho que não tem nada de ruim pra lembrar. Tem muita coisa boa, né? E só em saber que ele tá num lugar melhor, que ele não vai passar por mais nenhuma tribulação que tem nesse mundo, né? Deus já conforta o nosso coração só pela gente saber muito disso. A renda da família de Danilo vem basicamente da venda de doces pelas ruas de Goiânia. E por vários anos, este ponto, ao lado, do Sinaleiro, entre as avenidas Ayanguera e Pirineus, aqui no setor esplanada dos Alicuns, é o local onde eles trabalham. Por isso, eles são bastante conhecidos aqui na região. Ficavam bem aqui onde eu estou. Danilo estava de férias e decidiu, então, acompanhar o pai em mais um dia cansativo de trabalho. Tudo estava perfeito, mas antes de ir embora, aconteceu o acidente que tirou a vida do garoto. Um carro desgovernado invadiu o canteiro central e atingiu a criança, que morreu na hora. Segundo a polícia militar, o pai do Danilo agrediu o motorista para impedir que ele fugisse do local. O homem foi levado para o hospital com traumatismo crâniano. O estado de saúde dele é considerado grave. Este frentista foi uma das últimas pessoas a ver Danilo ainda com vida. No dia do acidente, ele estava aqui no posto. Entendeu? Aí, a hora que a gente fecha o caixa aqui, né, que era da hora de mais ou menos 1h30, que era a hora que eu estava indo embora, eu até brinquei com ele ali, ali perto do balcão, onde faz o fechamento de caixa. Vai ser de falta? Muita. Muita falta, viu, cara? É uma... Mas... Ele estava em um bom lugar.